Está no ar o Jornal da Unibrasil. Confira os destaques de hoje. Conheça os funcionários noturnos da Unibrasil. Terminal do Capão da Embuia desagrada usuários. Novidades no caso Elisa Samúdio. Estas e outras notícias você confere agora no Jornal da Unibrasil. Boa noite. Boa noite. Enquanto os alunos e alguns colaboradores da Unibrasil estão prontos para ir embora, outro grupo se prepara para começar a jornada de trabalho. São os profissionais invisíveis da faculdade. Embora nem todos os alunos saibam, além dos períodos de aula, a Unibrasil tem também uma vida noturna. Durante as madrugadas de segunda a sexta-feira, 19 funcionários realizam a limpeza, organização e manutenção da instituição. É um trabalho importante, mas que quase ninguém enxerga. Confesso para você que não sei e nunca tive interesse em procurar saber também. É à noite. O que você acha desse tipo de serviço noturno? Olha, eu acho que é um serviço muito difícil para quem faz, mas essas pessoas têm que ser muito valorizadas porque são pessoas profissionais. O trabalho começa quando a faculdade fica vazia. No refeitório dos funcionários, a equipe se reúne para receber as ordens da encarregada Dut Socha, que divide as tarefas. Ao todo, são limpas cerca de 140 salas e 72 banheiros, distribuídos em nove pavilhões. Divisando o serviço por blocos, a gente procura sempre manter duas funcionárias por blocos, sempre dividindo exatamente a quantidade de salas, banheiros, escates, rancas e corredores para a dupla. Mesmo sendo incomum, há quem goste mais de trabalhar nessa rotina diferenciada do que nos horários convencionais. A madrugada é mais calma e nesse período não há circulação de alunos, o que deixa o ritmo do serviço mais rápido e mais produtivo. A zeladora Roseli Oliveira de Souza vive essa realidade há sete anos. A vantagem é que quem precisa trabalha mesmo à noite, né? E a desvantagem é que a gente não consegue descansar direito de dia, porque quem não dorme de manhã, daí já não descansa direito à noite, né? Daí já vem cansada já ir para o serviço, não dorme direito. Já vem cansada daí para o serviço. Prova do Enem causa transtorno para estudantes. O final de semana foi muito desagradável para os 3,3 milhões de estudantes que fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo os alunos, havia erros na folha de resposta e na prova amarela. O Ministério da Educação já admitiu a falha. O presidente do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira Joaquim José Soares Neto, disse hoje que o exame não deve ser anulado, apesar dos problemas verificados. Ele explicou que, com relação ao gabarito, a partir de quarta-feira até o dia 16 de novembro, estará disponível uma página na internet para que os alunos possam solicitar a correção invertida. Com relação ao caderno amarelo, ele disse que o INEP ainda está estudando a possibilidade de reaplicar a prova para os estudantes que foram prejudicados. Caso aplicada a nova prova, deve acontecer entre o fim de novembro e o início de dezembro. Nosso clima está cada vez mais inconstante. Vamos conferir agora com Érica Bueno como fica a previsão do tempo para esta semana. O tempo muda em todas as regiões do estado do Paraná devido ao avanço da frente fria. As chuvas, acompanhadas de descargas atmosféricas, ocorrem a partir da tarde e, em alguns momentos, podem ser fortes. Mesmo assim, não se descarta a ocorrência de temporais isolados. Antes da chegada da chuva, o tempo fica quente e abafado. O Moarama e Maringá terão mínima de 17 e máxima de 28 graus. Em Guarapuava e Curitiba, a mínima é de 13 e a máxima de 25 graus. E para quem espera o sol quente sem nuvens, ele só deve aparecer no começo da próxima semana, quando o tempo volta a ficar instável no estado do Paraná. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Seja voluntário. Voltamos a apresentar o Jornal da Unibrasil. Carta da mulher de Bruno revela que o plano era matar Elisa Samud e seu filho. Na audiência ocorrida hoje para ouvir os réus no processo que investiga o desaparecimento e morte de Elisa Samud, a promotoria trouxe uma carta escrita pela esposa do ex-goleiro, Daiane Souza. No documento, ela revelou que, segundo Sérgio Rosa Salles, primo de Bruno, o objetivo de Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, era matar Elisa Samud e seu filho. A leitura foi feita pela juíza Marixa Fabiane Lopes Rodrigues. Um dos advogados de Macarrão, Wesley César de Vasconcelos, disse que a carta não pode ser considerada no processo, porque não era prova conhecida previamente pela defesa. A condição necessária é para que eles exerçam o contraditório. Para ele, Daiane foi orientada a escrever a carta e transferir toda a responsabilidade para Macarrão, como forma de autodefesa. Ele afirmou ainda que a defesa dos réus mantém como principal argumento a falta de materialidade do crime pela existência do corpo de Elisa. Curitiba é conhecida internacionalmente pelo sistema de transporte. No entanto, a superlotação e a precariedade são motivos de reclamações de quem precisa passar pelo terminal do Capão da Embuia. Quem nunca teve que esperar um ônibus na fila ou dar aquela corridinha para não perdê-lo? Essas cenas são frequentes no terminal do Capão da Embuia, que sofre com problemas de superlotação. Segundo o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC, o terminal suporta 30 mil pessoas. Hoje, a utilização média diária é de 45 mil. Uma vergonha absurda. O governador devia pegar ônibus com a gente aqui para ver o que a gente passa. Além do que, ônibus cheio, pessoas cansadas do trabalho e tem que se submeter à superlotação. O terminal também sofreu desgaste com o tempo. O ferro das estações tubo está enferrujado. Os fios das luminárias ficam expostos. Telefones públicos não funcionam e os improvisos são muitos. As plataformas de embarque são estreitas e o tráfego de ônibus é intenso. Como não há túnel, os passageiros se arriscam para ir de um lado ao outro. A Prefeitura chegou a afirmar em seu portal de notícias que a obra poderia acontecer ainda no ano de 2009. Mas em setembro de 2010, não há rumores de que haverá obras na região. A Câmara Municipal de Curitiba autorizou a Prefeitura a utilizar cerca de 3 milhões para a construção do novo terminal. A Prefeitura guardava, na época, o aval do Banco Interamericano de Desenvolvimento, financiador do projeto que já deveria ter ocorrido no primeiro trimestre de 2009. Fiquei sabendo, através da empresa, que vai ter um novo terminal aqui onde se encontra o Varejão. E o que a senhora acha desse terminal ainda não ter sido construído? Eu acho uma lástima, porque isso aqui é um verdadeiro inferno. Acompanhe a nossa tabela de jogos com o repórter Alan Shade. É depois do intervalo. Voltamos já. Consegue imaginar de que ano ele é? Imagine quanta história ele já passou. Ainda está bem conservadão, bem cuidado. Eu aposto que ele deve ser parceiro para muita coisa ainda. Eu acho bacana, um carro antigo. Carro? Estou falando do seu Pedro. Oi, seu Pedro. O seu Pedro e outras 230 pessoas beneficiadas pela socorro aos necessitados contam com o seu apoio. Seja voluntário. Voltamos a apresentar o Jornal da Unibrasil. Confira agora a nossa tabela de jogos. Boa noite, amigos. É, ontem teve confronto brasileiro em campo pelas quartas de finais da Copa Sul-Americana. O Palmeiras derrotou o Atlético Mineiro por 2 a 0. E agora, agora o vencedor de Havaí e Goiás, que estão jogando neste momento. Já pelo brasileiro, teve início a 35ª rodada. O Ceará empatou em casa com o Botafogo em 2 a 2. Os demais jogos acontecem neste final de semana. Confira os jogos para este sábado. Atlético Mineiro e Flamengo no Mineirão. Santos e Grêmio. Corinthians e Cruzeiro no Pacaembu. No domingo, mais seis confrontos. Fluminense enfrenta o Goiás. O Atlético Goianiense recebe o Palmeiras. O Guarani enfrenta o Vitória. Inter e Havaí no Beira Rio. Vasco e São Paulo. Atlético Parneense e Grêmio Prudente. O grande jogo desta rodada, sem dúvidas, é Corinthians e Cruzeiro. Confronto direto entre 2º e 3º. A rodada pode ser bem favorável ao Fluminense, ainda mais em caso de vitória dos cariocas e empate entre seus dois adversários diretos. Destaque também para o Atlético Paranaense, que enfrenta o Lanterna da competição em sua casa. Se ganhar, o Furacão assume a 4ª posição do Campeonato Brasileiro, já que se iguala o Botafogo em número de pontos. Agora é hora de música no Jornal da Unibrasil. Boa noite, Terracos. Vocês se apreciam à música instrumental e à música instrumental brasileira. Pois bem, venho até aqui para divagar um pouco sobre a banda Gaúcha Pata do Elefante. Intitulado na cidade, o 3º disco da banda Gaúcha Pata do Elefante veio no ano de 2010. Desta vez é quem comanda a produção do trio Porto Alegrense, num disco de 13 faixas de puro rock surf grave brasileiro, com a ajuda do estúdio Abey Road em Londres. A mistura de vertentes está clara no disco, mas precisamente na Bela Vazio na Cerveja, onde é facilmente perceber a influência Brasilianês Guitarfuss, que por vez deve assombrar Gabriel Guedes, o dono da faixa. A diferença entre o mais recente disco com os dois anterior é quase gritante. A fórmula não mudou quase nada, mas o esquema de produção e decisão dos timbres postas no disco Pata do Elefante. O primeiro registro em 2005 lançado pela banda por meio da Monstro Disco é mais cru. Destaque para a música que fecha o disco contando com o solo de baixo a la Big Muff no talo. Pata do Elefante, Daniel Mosman, definitivamente está de parabéns. Um olho no fósforo, outro na fagulha. É o 2º trabalho dos guris, também lançado pela Monstro Discos no ano de 2008. Este é mais country e acústico. É a cara de uma das maiores influências da banda, o The Band, repleto de violões de aço, Bang Bang. Não saindo da linha, apresenta música com pegada no disco anterior. A mais pesada do disco é Marta, apresentando uma pegada digna de uma Gibson SG. Na cidade, conta com uma gama de sons. O melhor, sem dúvida, este disco está disponível para download no site da Pata e pode ser adquirido fisicamente também pelo site da banda. É sentar e escutar como um tiro. De uma vez, como disse, numa sentada e sem interrupções, um forte abraço, câmbio e desligo. Chegou ao fim mais uma edição do Jornal da Unibrasil. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí galera, esse é o programa de carona e agora você confere os destaques do programa de hoje. Como melhorar o desempenho do pneu do seu carro no dia a dia? O importante é que os pneus sejam calibrados sempre frios, ou seja, eles não podem ter rodado nas últimas duas horas ou rodado menos de três quilômetros em baixa velocidade. Fique por dentro da nova legislação de trânsito. Você sabia que criança na cadeirinha é lei? O que está mais em conta para encher o tanque? O álcool ou a gasolina? Confira também as novidades para o seu carro, como a câmera de ré. E ainda, o que mais irrita os motoristas no trânsito? Um estudo da USP aponta os principais problemas nas ruas. Veja tudo isso e muito mais agora no Dê Carona. E uma notícia boa para o trânsito. Nos últimos dez anos, o número de acidentes em Curitiba caiu pela metade. Dados do Batalhão de Trânsito, BPTRAN, mostram que o total de acidentes no ano passado foi aproximadamente 45% menor do que no ano de 1999, há cerca de uma década. O número de mortos na hora do acidente teve uma redução de 42%. Já o total de feridos ficou perto de 40% abaixo dos números registrados há 10 anos. A redução de acidentes em Curitiba tem motivos simples, segundo Rosângela Batistella, diretora de trânsito da Companhia de Urbanização de Curitiba, a URBS. O fato seria a consequência de uma maior consciência por parte de motoristas e pedestres, além de um trabalho permanente de educação para o trânsito feito nas ruas, escolas e empresas. E também pela maior fiscalização, com radares e lombadas sendo instalados em novos locais da cidade. Desde setembro, a criança tem que andar na cadeirinha. Conheça um pouco mais a lei. Não cumprida a lei das cadeirinhas, a infração gravíssima é rende 7 pontos na carteira, além de multa de R$ 191,54. O veículo fica retido até a regularização. É necessário utilizar o bebê conforto quando a criança tem até 1 ano de idade ou 13 quilos. A cadeirinha é necessária para crianças entre 1 e 4 anos de idade ou até 18 quilos. O assento de elevação é instituído para crianças de 4 a 7 anos ou até 36 quilos. Cinto de 3 pontos é necessário para crianças de 7 anos e meio até 10 anos e altura mínima de 1,45 m. E o preço dos equipamentos varia entre R$ 80 e R$ 350. A dica de hoje é sobre um item muito importante no veículo, mas geralmente esquecido, é o pneu. Um em cada 10 acidentes acontece devido a má calibragem. Em curvas, os pneus sofrem deformações e para ela ser feita em segurança, eles precisam estar com a pressão ideal. Por não ser totalmente vedado, o ar sempre acaba escapando do pneu, devido às curvas, ao terreno, à temperatura ou até mesmo ao modo de pilotagem. Assim eles murcham e pode haver derrapagem com mais facilidade. As consequências podem ser graves. O importante é que os pneus sejam calibrados sempre frios, ou seja, eles não podem ter rodado nas últimas duas horas ou rodado menos de 3 km em baixa velocidade. A recomendação é que você calibre os pneus do seu veículo a cada 10 dias, mas não esqueça, é claro, do step, que é o pneu mais importante. Um frentista pode parecer o seu amigo, pode estar querendo apenas te ajudar, no entanto, não confie sempre na palavra dele quando se refere à calibragem de pneus. A maioria dos frentistas recomenda 28 libras para cada pneu, no entanto, os dados certos você encontra no manual do proprietário. Um Peugeot 206, por exemplo, deve estar com 35 libras em cada pneu, enquanto que um Fiat Uno deve estar com apenas 26. Ter os pneus na calibragem certa proporciona mais segurança e faz o carro rodar com mais facilidade, economizando combustível e, consequentemente, poluindo menos. Pequenos cuidados como esse salvam vidas, salvam também o planeta e colaboram, é claro, com o seu bolso. No próximo bloco, conheça a câmera de ré. O seu Pedro e outras 230 pessoas beneficiadas pela Socorro aos Necessitados contam com o seu apoio. Seja voluntário. A partir de 1º de dezembro, quem viaja pelas estradas do Paraná vai pagar mais caro pelo pedágio. As tarifas serão reajustadas, como em todos os anos. Os cálculos serão apresentados pelas concessionárias das rodovias ao Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, para que depois, então, entre em vigor. O porcentual de reajuste ainda não foi divulgado, mas deve ficar próximo do aplicado no ano passado, em torno de 1,5%. O aumento é definido por uma fórmula que inclui os índices de terraplanagem, de pavimentação e GPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, e também o Índice Nacional do Custo da Construção. A expectativa da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias é que, neste ano, no Paraná, as discussões sobre o aumento não cheguem à esfera judicial, como o que aconteceu nos últimos anos. Já temos novos radares funcionando na cidade de Curitiba. Agora, quem quiser conversão e retorno em lugares proibidos não vai escapar de uma luta. Desde o final de outubro, 17 radares que já registravam excesso de velocidade parada na faixa e avanço de sinal, agora também passam a registrar irregularidades, como conversão e retornos proibidos. Os equipamentos foram instalados em locais onde essas manobras tornam o trânsito mais perigoso e criam situações de risco. O cruzamento da linha verde com a rua Escritora Lourdes Estrosi, na região da Vila Fani, é um dos locais onde o equipamento agora registra esse tipo de infração. De acordo com a Prefeitura de Curitiba, neste ponto foram registradas 35 mil conversões proibidas, isso só no mês de setembro. Ainda de acordo com a Prefeitura da cidade, todos os locais em que os radares passaram a registrar essas novas irregularidades foram devidamente sinalizados. Em oito estados, entre eles o Paraná, está mais vantajoso abastecer com etanol. As informações são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, e colocam o estado de Goiás como local onde os motoristas levam mais vantagem a abastecer com álcool. O levantamento aponta que no Paraná o preço do etanol está em média 30% menor do que o preço da gasolina. De acordo com o presidente do Sim de Combustíveis, Roberto Fregonesi, o Paraná tem mantido uma regularidade nos preços do etanol. No período de um ano, em geral 10 meses apresentam baixa no preço desse tipo de combustível em relação à gasolina. No entanto, a expectativa para os próximos meses não é das melhores. Isso porque o período de entre safra pode provocar um aumento do preço do etanol. De junho até novembro deste ano, o Sim de Combustíveis apontou algumas altas no estado, e algumas delas superaram os 50%. Você já conhece a câmera de ré? Vem comigo de carona que eu te mostro. Fala galera do De Carona. Então eu estou aqui hoje para trazer as novas tecnologias aí para melhorar a sua performance quando for estacionar o carro. Estou a bordo aqui de um Kia Soul. O Kia Soul traz uma tecnologia muito bacana que é a câmera de ré. A câmera de ré funciona da seguinte forma. Se o carro for um carro automático, no caso como esse que a gente está testando aqui, depois que você ligou ele e o carro estiver no drive, que seria a marcha que ele vai fazer a manobra para frente, o retrovisor vai funcionar da forma como um retrovisor normal, te dando aí a noção de espaço para quem está ali nos veículos que vem atrás. Agora, se você engatar a marcha ré, ele aciona a câmera de ré. E a câmera de ré vai dar uma noção bem legal aí do espaço que você tem para poder manobrar, para poder chegar mais perto do obstáculo. Então isso aí facilita principalmente quem tem pouca noção para estacionar e também para quem quer deixar o carro bem pertinho aí para melhorar até a sua manobra, né? Então é isso aí, galera. Aguardem aí que logo tem mais dicas. Você pode estar na quebra de ré no seu carro a partir de R$ 450,00. Confira no próximo bloco o que mais irrita os motoristas, aqui no Becarona. Consegue imaginar de que ano ele é? Imagine quanta história ele já passou. Ele ainda está bem conservadão, bem cuidado. Eu aposto que ele deve ser parceiro para muita coisa ainda. Eu acho bacana, um carro antigo. Ah, eu estou falando do seu Pedro. Oi, seu Pedro. O seu Pedro e outras 230 pessoas beneficiadas pela Socorro aos Necessitados contam com o seu apoio. Seja voluntário. Deixar o carro para o lado do meio fio ou pertinho da faixa de estacionamento é uma coisa que a gente tem que fazer. Ou pelo menos deveria, né? Aproveitar cada centímetro para deixar o carro pertinho do meio fio. Mais do que um capricho é uma medida de segurança e de bem-estar no trânsito. Quando o carro fica muito afastado da beira da pista, aumentam os riscos de que alguém acabe atingindo o veículo estacionado. Ainda mais se a rua for estreita. Se o carro não ficou bem posicionado, a ordem é não ter pressa e manobrar até que fique bom. De modo que não atrapalhe as outras pessoas que circulem pela via. O mesmo cuidado vale para estacionamentos, onde cada centímetro perdido ao deixar um veículo mal posicionado é valioso para quem está atrás de uma vaga. Para não cometer nenhuma infração, fique atento ao que diz o Código de Trânsito. É proibido estacionar muito longe da calçada, ou seja, a mais de 50 centímetros de distância, onde haja guia rebaixada para entrada de veículos, onde hajam bueiros ou hidrantes, na contramão do tráfego, em esquinas ou a menos de 5 metros de uma esquina e no acostamento. As penalidades variam de infração leve até gravíssima e sempre são aplicadas multas, além de ser feita a remoção do veículo. Também é necessário estar atento à sinalização, para não estacionar, por exemplo, em vagas exclusivas para deficientes ou para idosos. Então vale a pena redobrar os cuidados e ser um motorista consciente na hora de estacionar. Vale mais a pena perder um minuto manobrando o carro, do que acabar tendo com uma grande dor na cabeça e no bolso. Falando em baliza, o Decarona mostra para você como funciona o sensor de estacionamento. Então galera, estou eu aqui de novo para dar mais uma dica para vocês de como estacionar de uma forma mais segura. Vou falar hoje sobre o sensor de estacionamento, como é que ele funciona. A partir do momento que você coloca a marcha ré, o carro começa a emitir esse sinal sonoro. E esse sinal sonoro vai ter uma fluência maior se você estiver perto do objeto e uma fluência maior se você estiver longe do objeto. Ou seja, além da ajuda dos retrovisores, que vão te dar a visão do que tem atrás, com o sensor de estacionamento, você tem aí uma maior noção da realidade, de quanto você pode chegar mais perto do objeto ou quanto você está mais longe, porque todos sabem que o retrovisor engana. E para quem não tem noção do espaço, isso pode ser um problema. Você encontra o sensor em lojas especializadas e o valor inicial é de R$ 200. E o que irrita você no trânsito? Uma pesquisa traz o top 10 e o que mais estressa os motoristas. A primeira coisa que mais irrita no trânsito, segundo uma pesquisa da Universidade de São Paulo, a USP, são os buracos nas ruas, que tornam o tráfego mais lento, perigoso e ainda danificam o carro. Em segundo lugar, são os motoristas que param em filas duplas e atrapalham o tráfego nas vias. Na terceira posição, são os motoristas que jogam luz alta nos outros, o que causa bastante irritação a quem circula pelas ruas. No quarto lugar, são as vans que param em locais inadequados e são um tormento para a circulação dos carros. Na quinta posição, são os policiais que cometem infrações de trânsito. Afinal, as autoridades deviam é dar exemplo e não dar um show de barbeiragem nas ruas. Na sexta posição, são os veículos grandes que cruzam na frente dos menores e tornam o tráfego mais lento. Em sétimo lugar, são os guardas escondidos multando os motoristas, o que pode acabar com o humor de qualquer pessoa ao abrir a caixa de correio no final do mês. Na oitava posição, são os pedestres se arriscando no trânsito, uma situação que, infelizmente, já virou até algo corriqueiro. Em nono lugar, são os motoristas que avançam na contramão com o trânsito lento, uma situação bastante perigosa. Na décima posição, os motoristas elegeram os veículos lentos à esquerda, que obrigam os demais a usar a pista da direita. Que pena que acabou! Foi muito bom estar de caramba com vocês! Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma